O Machadão vestia verde da esperança, confiando que o Alecrim garantisse vaga na Série C. Aos 42 minutos do segundo tempo, veio o alívio. Cruzamento na área e Maurício Pantera marcou de cabeça, colocando o verde em vantagem. No final, aos 47 minutos, Danilo ainda empatou, mas já era tarde e o verde garantiu a vaga. O Alecrim empatou com o Beraba de Minas Gerais por 1x1, mas a alegria da torcida e dos jogadores já ecoava pelo campo. A classificação do Mirabu já teve, a classificação para a Série C. E graças a Deus veio, agora vamos pensar em ser que é o melhor, pensando nas outras equipes. Espero que o grupo tenha muito ciente com isso aí e tenha de parabéns. Graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que é a vitória, que está feliz, parabéns aos guerreiros, aos jogadores. No próximo jogo, que a gente possa ser campeão.